Ganha o trabalhador, ganha a dona de casa, que é a empresária, que é a empregadora, ganha o FGTS, ganha o NSS, ganha o governo, ganha a economia, ganha todo mundo. Então é um texto importante, é um divisor de águas no trabalho doméstico no Brasil. A partir de hoje, há uma lei que dá todos os direitos, inclusive com as peculiaridades respectivas do trabalho doméstico, atende não só a empregada e o empregado doméstico, atende também o motorista, atende o caseiro, enfim, todas as pessoas que se relacionam com a casa, com o imóvel, com a família. O FGTS, a Caixa Econômica, tem 120 dias para apresentar a regulamentação, para botar no ar o super simples doméstico, que vai facilitar a vida da dona de casa, do empregador, e a partir daí também formatar a questão do parcelamento de dívidas antigas dos empregados domésticos, dos patrões. Portanto, é um projeto completo que visa a regularização e visa a valorização do empregado doméstico.